Proteger o direito à habitação e impedir o despejo dos moradores foram as premissas que motivaram a intervenção do PCP quanto ao exercício do direito de preferência. Propusemos que todos os moradores pudessem exercer o direito de preferência, independentemente do imóvel que está constituído em propriedade horizontal ou vertical e, independente também, da vontade de todos os moradores manifestarem a vontade de exercer esse mesmo direito de preferência. Propusemos que o exercício do direito de preferência, nestas circunstâncias, abrangeça o arrendamento habitacional e não habitacional para integrar também aqui o pequeno comércio de forma a salvaguardar a atividade económica e os postos de trabalho. Todos nós sabemos que o arrendamento não habitacional tem especificidades, tem aspectos que são concretos e uma atividade pode ter sucesso em terminado local e num outro local pode significar o encerramento dessa mesma atividade. Tínhamos pela frente a intenção da Fidelidade vender em pacote um número significativo de imóveis, processo em que a Fidelidade, entretanto, existiu sem que os inquilinos pudessem defender-se com esta lei porque o diploma aprovado na Assembleia da República foi votado pelo Presidente da República. A fundamentação do veto confirma uma opção contrária à que o PCP defende, no inevitável conflito entre proteger os direitos dos inquilinos e o direito à habitação e o interesse dos grupos económicos. O PCP entende que as opções tomadas pela Assembleia da República estão corretas. Por isso, por nós, a solução mais adequada seria a confirmação do decreto. Não foi esse o entendimento do PS e do Bloco de Esquerda, que connosco aprovaram a lei em julho e entenderam agora apresentar propostas de alteração. O PSD, nas suas propostas, pretende reverter tudo aquilo que foi aprovado. Nada disso nos surpreende, tendo em conta as opções e as posições que têm manifestado sempre contrárias aos interesses dos inquilinos e beneficiando sempre os interesses, de facto, dos grupos económicos. PSD e CDS continuam-se a opor frontalmente a tudo o que defende aos interesses dos inquilinos como aqui referi. Quanto às propostas apresentadas por PS e Bloco de Esquerda, admitimos acompanhar as alterações que mantêm na lei a defesa do exercício de preferência, independentemente do modo constituição da propriedade, para proteger os inquilinos e também para que não haja quem levante ou quem suscite eventuais dúvidas de inconstitucionalidade. Não acompanharemos as propostas, como algumas que foram apresentadas pelo Partido Socialista, que a pretexto desta apreciação representam recuos e são prejudiciais para os inquilinos. Como sempre, a força do PCP conta para as soluções que protejam e reforcem os direitos dos inquilinos, que salvaguardem e defendam o direito à habitação, fazendo sempre uma opção clara pela defesa dos inquilinos no conflito com os grandes interesses dos grupos económicos.